Boa tarde, amigos do canal Carlos G, o canal do Borrão, da Loteria, né, gente? Estou aí hoje, gente, com quatro palpites para hoje, sexta-feira, da aula fácil e para sábado, tá, gente? Para esses dois concursos, o concurso de sexta-feira hoje e o concurso de sábado, tá, gente? São quatro jogos, dá dez reais, tá? Vai gastar pouco, ou vai recuperar, ou se não recuperar, não vai perder nada, né, gente? E se ganhar, ganha um bom dia, né, gente? Então, está aí, quatro jogos, esse aqui é o primeiro jogo, tá, gente? Muito bom mesmo, uma sequência muito boa, tá? Esse aqui é o segundo jogo, uma outra sequência muito boa, desculpa aí pelo barulho, gente, tá? Desculpa aí, tá? Esse aqui é o segundo jogo, é uma sequência muito boa mesmo, pode verificar. E esse aqui é o terceiro jogo, gente, uma outra sequência maravilhosa. Sei que todas as vezes ficam pensando, quebrando a cabeça. Então, não quebra, só jogar os jogos que eu aí, tô aí dando aí de palpite, tá, gente? Esse aqui, né, é o quarto jogo, foi seu quarto, eu tenho outro, né? Esse é o quarto jogo, né, gente? Esse é o quarto jogo, tá, aí, uma outra sequência maravilhosa. Esse quinto e último jogo, tá, gente? Quinto e último jogo, eu falei dez reais, não, gente? São cinco jogos, né, vai dar cinco vezes dois, dez, cinco vezes cinco, vinte e cinco, vai dar doze e cinquenta, tá? Porque é dois e cinquenta, né, gente? É dois e cinquenta o jogo, então vai dar doze reais e cinquenta centavos. Então, tá aí, ó, um jogo, tá, gente? Dois jogos, três jogos, quatro jogos e cinco jogos. Então, gente, pode verificar a sequência do que você está jogando, você vê que é uma sequência maravilhosa. Então, tá aí, quem quiser aí, tá pegando esses palpites aí, uma ótima sorte aí. E quem não quiser também, uma ótima sorte aí nos jogos que ele estiver marcando aí. Gente, então, muito obrigado, uma ótima tarde. E falou Carlos G, o amigo de sempre.